Eu preciso de ajuda Preciso de ajuda Preciso de ajuda Chega ai, encosta aqui Onde é que o carro ai? Desculpa ai Preciso de ajuda Preciso de uma internação, uma clínica Preciso de uma clínica? Sei que você sempre me ajudou Compartilha ai também Ô mano, você está descalço Está todo Sem roupa, tá ligado? Podem ir em uma situação precária Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu estou quase chorando aqui, velho Vou dar meu tênis para você Entendeu? Não quero mais que você ande assim Tudo jogado, nem cabe no seu pé Você vai furar seu pé Você vai furar seu pé Pode carçar ai Beleza? Humilhação não pode passar Você vai vencer na vida Pode acreditar Entendeu? Pode acreditar Isso daí que está passando É só uma prova A vitória vai chegar Porque Deus está na sua vida E vai contemplar Vai mudar, vai modificar Entendeu? A sua vida vai mudar Não é questão de dinheiro não É questão de fé É questão de persistência É questão de orar, acreditar e saber que você vai vencer Entendeu? E quantos anos você tem, velho? 40 anos 40 anos 40 anos Nessa situação, velho Desde 1996 26 anos E não consegui sair Mas igual você falou Entendeu? E você vai embora para casa hoje Que eu vi Nem cabe no seu pé O chinelo, entendeu? Você estava queimando o pé Entendeu? Você machucou alguma coisa? Nossa, aí que o pé dele Tudo machucado, velho Então pode levar esse tênis para você Beleza? Esse tênis é seu, irmão Deus abençoe Não tenho muitas condições Mas o que eu tiver Eu vou te ajudar, entendeu? E eu quero dizer para a galera Para o povo aí Que tem muita gente passando necessidade Entendeu? E eu não tenho muita coisa para ajudar, mano Olha, eu estou de e-mail aqui Pode ver Estou dando termos para ele De coração mesmo Não tenho nada, velho Quando eu tiver Eu vou ajudar mais ainda Eu quero ver você bem Entendeu? Eu quero encontrar você na rua Eu vou arrumar algum lugar Para você tomar banho Para você cortar o cabelo Para você estar modificando as suas roupas Entendeu? E arrumar um trabalho para você Porque você também é ser humano Lógico E é filho de Deus Entendeu? Em termos de coração